De repente eu perdi todo o controle De repente o meu chão desmoronou Minha fé se abalou e eu perguntei Por que, Senhor? Porque o mal passou e levou-me a alegria O que era festa em lamento se transformou E eu pergunto angustiado e abati Por que, Senhor? Jesus me respondeu assim O porquê podes não entender agora O domínio da tua vida tudo é meu Os meus caminhos são mais altos do que os seus E os meus pensamentos bem mais altos do que os seus O problema é que me serves pelo que vê Disse o controle é teu, mas não aceitas meu querer Tenho o melhor, mas você só precisa crer Quem cuida de você jamais perde o seu poder O controle é meu, o domínio é meu Quem falou fui eu e não volto atrás O cuidado é meu, sempre sou fiel Sou teu Deus e jamais te deixarei O porquê podes não entender agora o domínio da tua vida O controle é meu, o domínio é meu O controle é meu, o domínio é meu Quem falou fui eu e não volto atrás O cuidado é meu, o cuidado é meu O cuidado é meu, sempre sou fiel Sou teu Deus e jamais te deixarei O porquê podes não entender agora o domínio da tua vida Tudo é meu, o domínio é meu Os meus caminhos são mais altos do que os seus E os meus pensamentos bem mais altos do que os seus O problema é que me serves pelo que vê Disse o controle é teu, mas não aceitas meu querer Eu tenho o melhor, mas você só precisa crer Quem cuida de você já mais perde o seu poder O controle é meu, o domínio é meu Quem falou fui eu e não volto atrás O cuidado é meu, sempre sou fiel Sou teu Deus e jamais te deixarei A palavra de Deus diz, entrega o teu caminho ao Senhor Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele E o mais ele fará A posição que Deus nos quer nesta noite É de rendição, é de entrega, de entrega sem reservas Entrega pro Senhor nesta noite a tua casa Entrega pro Senhor nesta noite o teu ministério Entregue tudo sem reservas Porque o controle é dele Ele é o controle de todas as coisas É tudo sobre ele Tudo está nas mãos dele Te levanto agora, filho desse chão Te sustento com a destra da minha mão Eu sou teu Deus e não te desamparo, não Não há o que temer Não há o que temer Sou teu socorro, você pode confiar Sou eu quem vou fazer a provisão chegar Ele é o teu socorro, ele é o teu sustento Basta acreditar O controle é meu Ele é o controle Ele é o controle de todas as coisas Ele tem o controle de todas as coisas Ele cuida de você Ele é fiel Ele é o teu Deus Ele não te deixa O controle é meu O controle é meu O domínio é meu Quem falou fui eu E não vou curar O cuidado é meu Sempre sou fiel Sou teu Deus e jamais te deixarei Ele disse que estaria conosco Todos os dias das nossas vidas Oh, aleluia Te sustento com a destra da minha mão Eu sou teu Deus e não te desamparo, não Não há o que temer Sou teu socorro, você pode confiar